Música Tá começando! O programa de hoje já veio pegar, tem luta. Dá uma olhada aqui, é nosso convidado especial, gente. Música Tá começando o Amazônia Mulher, você viu que hoje a gente já começou nesse clima do Karate, porque a minha convidada, olha, ela dança, ela é mãe e ela é Karateca da Amazônia. Hoje a nossa convidada é Marjorie Bras... Marjorie, assim, né? Você tá bem-vinda, Amazônia Mulher. Olha, obrigada por receber a gente aqui. Ainda mais pra falar, eu sei que tem muitas meninas nesse horário de 3 e meia, de 6 e meia, que é a nossa reprise também, assistindo o programa. Não sabe o que fazer nas tardes, não tá fazendo uma atividade física. Hoje a gente vai mostrar pra vocês um exemplo de mulher que não começou jovenzinha fazendo Karate, não. Você começou quando, Marjorie? Comecei há 4 anos atrás. 4 anos? 4 anos atrás por causa do meu filho. E aí ele começou a fazer Karate e 2 anos depois, eu comecei em 2008, 2010, eu resolvi não, vou começar a fazer Karate também. Olha, mas não é só treinando, não, Amazônia, já compete. Vamos lá, como é que começou essa tua paixão mesmo? Foi só levando ele pra dar aula? Não, em 2000, nem em 2000, 90 anos, mais ou menos, eu era criança ainda, adolescente, apareceu o Karate Kid. Né, Karate Kid. Aí eu falei, mãe, posso fazer? Ah, ela, não, porque na época eu fazia balé. Então você escolhe o balé, você escolhe o Karate, acho que ali o balé. E não fiz. Aí eu fui malhar numa academia aqui de Manaus e tinha Karate. Aí eu falei, vou levar meu filho, se ele gostar, ele começa. E aí ele foi, começou a competir, aí o professor, ah, por que você não vem também, você tem facilidade pra aprender? Professor, vamos aprender? Bora, tá bom, comecei. Então eu comecei a treinar junto com ele, perguntei o primeiro do filho se não tinha problema de começar junto com ele na mesma academia. Ele disse que não, então dá. Então estamos até hoje. Olha que bacana, e você tá vendo aí essa quantidade de troféus que tem aqui, nesse ambiente, que isso aqui é o quê? É uma academia, é um estuto, é um... Que item? Isso aqui é o nosso Instituto Bushido. A finalidade dele é de não ensinar só o Karate, mas também de a gente conseguir uma qualidade de vida em todos os âmbitos da família, das crianças que estão aqui. Mas aqui o local onde a gente treina é o Dojo, tá? É a nossa academia, o nosso ambiente, a nossa segunda casa, né? Mas é um instituto voltado também, não só pras artes, mas pras outras atividades. Inclusive de lazer, passeio que a gente também faz. Olha, hoje a gente convidou a Marjo porque além de ter toda essa representação como mulher, como mãe, porque muitas vezes a gente abre mão mesmo de muita coisa por causa dos filhos e também agrega muitos valores por causa dos nossos filhos. Mas eu sei que isso aqui é um projeto social, né? É um projeto social. Isso aqui a gente tá na zona sul de Manaus. Zona sul. Começou com a intenção do nosso professor, do nosso sensei, de ensinar crianças, principalmente meninas, porque nós tínhamos uma evasão muito grande de meninas no Karate, ensinar as meninas de 13 até 17 anos a arte do Karate de forma gratuita. Então nenhum dos nossos atletas paga aqui, absolutamente nada na academia. A mensalidade a gente não é cobrada. A única coisa que a gente cobra é os exames de faixa que a federação a gente tem que passar pra eles e os campeonatos que também, quem cada atleta quiser participar, eles pagam só o valor da sua inscrição. Nada mais é que pediram. Então mais de 100 atletas treinam assim todos os dias, de domingo a domingo, de graça, mas pra gente poder ter o máximo de atletas aprendendo a arte do Karate. Mas como foi que surgiu essa ideia? Como foi com amigos? Como foi que vocês decidiram montar? Então, o meu professor ele queria ensinar pra criança, ele dava aula num outro local, mas ele falou que tava muito pouco, tava um número muito reduzido, ele queria ensinar o Karate. Então o meu professor saiu, o professor Everaldo resolveu criar esse instituto e falou, olha, então vamos montar? A gente monta em conjunto, você toca um lado, toca o outro, eu ensino a técnica, você pega a parte administrativa e assim a gente leva o barco. Então a gente tá levando o barco até hoje, já tá fazendo quatro anos agora em junho. Olha, muito bacana. E você de mãe, mãe de aluno agora, vamos dizer assim, não é nem dona, você é... Eu costumo dizer que eu sou mãe deles. Né, você tá dando uma estrutura pra essa galera. E como é que as mães te veem? Porque eu imagino que tem muita gente, como você falou, não paga, não tem condições. E às vezes isso aqui é até a válvula de escape do filho, pra sair até da marginalidade, pra ter uma opção, né, de se inserir na sociedade. Como é que as mães, como é esse teu relacionamento com as outras mães? Olha, aqui na academia a gente tem o clube das lulus, que é pras meninas, então a gente chama as mães também, porque elas vêm e a gente começa a debater assuntos variados, assuntos da academia também, só as meninas. As mães vêm como a segunda mãe também das meninas, porque quando a gente vai pra campeonato em outros estados, acaba eu sendo a mãe delas. Quando a gente tem algum evento aqui na academia, acaba eu também puxando um pouco a orelha delas. Então a gente tem uma relação muito legal, muito bacana entre as mães. Não tem essa rixa, não tem nenhum joguinho, nada. Porque é uma família, a gente costuma dizer que o Instituto Custidor é uma família. E daqui a gente agrega valores, agrega a família toda, cachorro, todo mundo e vamos embora. E olha, agrega também o Amazônia Mulher. Hoje a nossa convidada é Marjorie Freud. Faz bem, faz bem, faz mal, faz errado, faz o certo. Eu sei, faz bem, faz mal, faz errado, faz o certo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí